O ano era 1986 e um marco na vida de todo mundo que viveu nos maravilhosos anos 90 era cravado com o lançamento de Ferris Bueller Day Off, ou em tradução direta, o dia de folga de Ferris Bueller. Mas o título no Brasil ficou muito melhor, na minha opinião, curtindo a vida doidado. E é desse clássico que falaremos hoje. Como está o elenco do filme atualmente? Vamos comparar como estavam e como estão, além de seus nomes reais e idade. Oi, eu sou o Renato e já aviso que além da aparência de alguns, a idade de todos no lançamento do filme vai te chocar a cada novo personagem. Vamos começar já. Começando com o protagonista que dá nome ao filme, Matthew Broderick, vive Ferris Bueller. Mais do que apenas matar aula para curtir seu dia de folga, ele faz isso em um nível épico, que deixa o filme incrível, a história cheia de subtramas e a gente com vontade de fazer como ele. Matthew Broderick tinha 24 anos em 1986 e está atualmente com 62. Seguindo na família Bueller, temos Sint Pickett, como Kate Bueller, mãe de Ferris Bueller na trama. Como uma mãe de bom coração, ela defende seu filho contra todas as acusações e acredita fielmente que ele é inocente e um garoto que jamais aprontaria. Sint Pickett estava com 39 anos no lançamento do filme e tem atualmente 76 anos. O patriarca da família, Tom Bueller, foi interpretado pelo ator Lyman Ward. Assim como sua esposa, ele jamais desconfia do filho, apesar de estarem bem próximos fisicamente um do outro em vários momentos durante as aventuras de Ferris. O canadense Lyman Ward estava com 45 anos em 1986 e agora, em 2024, tem 82 anos de idade. A única da família que sabe que Ferris está mentindo e entrando em uma confusão cada vez maior é sua irmã Jane Bueller, interpretada por Jennifer Grey. Infelizmente para ela, a cada vez que ela tenta expor o irmão, acaba se dando mal e numa dessas acaba indo parar em uma delegacia. Jennifer estava com 26 anos quando o filme Curtindo a Vida Doidado foi lançado e faz 64 anos em março de 2024. Na delegacia, nossa personagem anterior conhece o garoto problemático Gareth Wolbach, interpretado pelo ainda novinho, mas já experiente Charles Sheen. Garoto problemático olhando agora parece uma premonição. Depois de alguns momentos de conflito de ideias, eles acabam se entendendo muito bem. O polêmico astro de Dois Homens e Meio estava com 21 anos no filme e atualmente tem 58 anos. Se a irmã de Ferris estava no seu pé para desmascará-lo, o diretor da escola que ele estudava, Ed Rooney, levou isso ao extremo. Na mesma proporção e intensidade, o karma o atingia a cada investida e quanto mais longe ia em busca da verdade, mais se dava mal. O diretor foi vivido pelo genial Jeffrey Jones quando tinha 40 anos. Atualmente o ator está com 77 anos. A fiel escudeira do diretor era sua secretária, Grace, interpretada no longa por Ed McGlardt. Apesar de admirar e apoiar os planos antiéticos de seu superior, ela tentava evitar que ele fizesse besteira, mas nunca conseguia. Ed é apenas um ano mais velha que seu chefe e encurtindo a vida doidado. Tinha 41 anos no filme e atualmente 78. Ainda no corpo docente da escola, temos Del Close interpretando o professor de inglês no momento que a namorada de Ferris é, digamos, resgatada da escola. Ele estava com 52 anos quando participou do filme. Infelizmente, ele faleceu em 1999, cinco dias antes de completar 65 anos. Outro professor na escola, e aposto que essa aula foi um dos motivos de Ferris Bueller ter escolhido esse dia para tirar o dia de folga, foi Ben Stein como professor de economia. Até a cena com alguns segundos é entediante, imagina você passar horas com ele nessa aula. Ben Stein é 10 anos mais jovem que seu colega na trama, estava com 42 anos e atualmente tem 79. Já vamos ver os dois personagens que tiveram a transformação mais chocante ao longo desses anos. Você vai ficar impressionado, não saia daí para não perder. Mas antes, vamos fazer rapidamente algumas menções honrosas. Já aproveite para deixar seu like e se inscrever. Passando rapidamente por alguns alunos que estavam sofrendo, digo, estudando nessa aula. Chris Swanson como Simone Adlin. Max Perlish como Anderson. Scott Coffey como Adams. A aluna que importou na irmã de Ferris no corredor foi Anne Ryan. Uma cena icônica, a garota oferecendo chiclete ao diretor já no final do filme, com os créditos subindo e tudo. Paulie Noonan. A motorista desse ônibus que convence o diretor a embarcar era Didi Hersher. Quem invade a aula de inglês para dar a triste notícia do falso falecimento da avó de Sloane, namorada de Ferris, é a enfermeira Virginia Carpers. Já que estamos falando de enfermeira, Stephanie Blake aparece na casa dos Bueller, vestida de enfermeira cantora para desejar melhoras ao pobre rapaz doente que nem em casa está. Na mesma pegada de desejar melhoras, quem visita a casa é Louie Anderson, entregando flores. Estamos chegando aos finalmente e não poderia deixar de trazer aqui Richard Edson, um manobrista que aproveitou bastante o dia dando rolês no super carro do pai de Cameron. O digamos, copiloto do manobrista do estacionamento foi vivido por Larry Jenkins. Um dos papéis mais caricatos e também marcantes foi Jonathan Smoak como o maitre do restaurante. O delegado que recebe a mãe de Ferris foi interpretado por Robert King. Deborah Montague foi importunada pelo diretor enquanto jogava fliperama na pizzaria. Finalizando nossas menções, temos o pizzaiolo, Joy Vieira. O melhor amigo de Ferris Bueller é Cameron Frye, que o acompanha em todo o dia de aventuras. Eu não tenho certeza que seja uma atitude de melhor amigo, Mas Cameron chega a fingir que está catatônito para ver a namorada do amigo, Slone, trocar de roupa no clube. Quando Ferris e a namorada descobrem, acham graça. Será que é coisa da minha cabeça achar isso falta de lealdade? Me diga por favor nos comentários. Alan Ruck tinha 30 anos na época e atualmente tem 67 anos. Fechando a nossa lista do vídeo de hoje, temos Mia Sara como Slone Patterson, namorada de Ferris Bueller e que também acompanha os amigos durante todo o dia de aventuras. Mia estava com 19 anos no lançamento do filme e atualmente tem 56 anos de idade. Curtindo a vida doidado marcou uma geração. Espero que tenha sido tão divertido para você assistir esse vídeo, como foi para mim fazê-lo e relembrar esses personagens tão queridos. Você pode apoiar o canal deixando seu like, realmente nos ajuda muito. Espero que você fique bem, até o vídeo que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus